Levanto cedo pra mim ali da cambeira Galapuma da rasteira pro caminho a talhar Segura a boia que vai ser pro dia inteiro Cruzou no meio do acervo Fazendo poeira levantar Segura a boia que vai ser pro dia inteiro Cruzou no meio do acervo Fazendo poeira levantar De tardezinha volto pro meu caminho Vou voltado e vou ver o pingo Tenho peça de chegar Pra ver a prenda que deixei na minha casa Carta espola e mando o braça Fazendo poeira levantar Pra ver a prenda que deixei na minha casa Carta espola e mando o braça Fazendo poeira levantar Fazendo poeira levantar Fazendo poeira levantar Levanto cedo pra minha prenda que deixei na minha casa Carta espola e mando o braça Fazendo poeira levantar Levanto cedo pra minha prenda que deixei na minha casa Carta espola e mando o braça Fazendo poeira levantar Fazendo poeira levantar Essa é a vida que tem o cedo e o campeiro Casado mesmo solteiro não pode se entregar Passando boi e montando o cavalo bravo E o mando dá um estador Fazendo poeira levantar Passando boi e montando o cavalo bravo E o mando dá um estador Fazendo poeira levantar Fazendo poeira levantar